Música Música Você patrão Nasceu imerso de ouro Veja que imerso tesouro Recebeu de mão feijada Você não trabalhou nada Já encontrou tudo feito E não está satisfeito Com tudo aquilo que tem Se puder tirar o vintém Do seu próprio irmão Quando pode dar a mão Aquele que necessita Mora na sua mente Mas não se esqueça, patrão Ninguém fica pra semente E nemus Todos para o chão Entre o espaço do nascimento e a morte Você teve a grande sorte Viver sempre na partura Mas não deu a escritura Onde estão os mandamentos Nem passou no pensamento Que existe a lei divina Que somente nos ensina Que somente nos ensina O caminho do bem Pode crer você também Ainda vai chegar lá No trono que está Nosso mestre rei da glória Pra mudar a nossa sorte E nos dar essa vitória Sacrificou-se E entregou-se a morte Quem sabe os mandamentos Teve a grande sorte Aplausos